Olá, tudo bem? Sou o professor Rafael Macedo e estou aqui com mais uma aula de ginástica laboral e uma aula para ajudar a trabalhar com a região da coluna, principalmente a coluna cervical e um pouquinho da torácica para aliviar a tensão, aumentar a mobilidade e te trazer mais saúde e qualidade de vida. E saúde e qualidade de vida é o que todo mundo quer. E para ter na tua empresa saúde e qualidade de vida aliada à produtividade, você pode clicar no link que a gente tem aqui na página, dar um oi para a nossa equipe de especialistas e contratar o curso de ginástica laboral para empresas que com certeza vai garantir produtividade e saúde para todo mundo por aí. E para fazer essa aula aqui, ela é uma aula que você pode fazer tanto em pé quanto sentado, sentada. Escolhe a melhor posição para você. A gente vai trabalhar com o corpo alinhado. Então alinha bem o tronco, solta os braços ao lado do corpo, deixa os ombros bem relaxados e vamos começar fazendo uma circulação, aquele movimento circular com a cabeça. Primeiro para um lado, você pode um lado ali e faz essa circulação. Deixa os ombros relaxados e vai circulando bem amplo. E aí para no centro e faz para o outro sentido. Respira. Respira, relaxa e aproveita esse teu momento. Respira, relaxa e aproveita esse teu momento. Aí, pode parar no centro. O que nós vamos fazer na sequência? Flexão e a extensão do pescoço. Então olhar para baixo e olhar para cima. E tentar ganhar um pouquinho de amplitude à medida em que for fazendo. Então começa lá, bem devagar, para baixo e para cima. Respira, deixa o tronco bem alinhadinho. Segue mais um pouquinho aí. Cola o queixo no peito e olha bem para cima. Olha para o teto. Aí agora olha para baixo e deixa as mãos pesarem ali. Não precisa fazer força e segura. um pouquinho aí. Mantenha olhando para baixo. Só o peso dos braços. Não precisa fazer força. Segura um pouquinho aí. Respira, mantém a posição. Atenção. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí pode tirar os braços. E agora olhar para cima. Então olha para cima, apoia a ponta dos dedos e segura. a posição. Segura um pouquinho lá. Mantenha mais um pouquinho. Pode fechar os olhos. Relaxar. Aproveita o alongamento. Aproveita o alongamento. E aí voltou ao centro. Muito bem. Agora de novo em movimento. A gente vai fazer a flexão lateral. Então deixa os ombros bem soltinhos e vai levando a cabeça, a orelha em direção aos ombros. lateralmente, devagar. Tenta ir aumentando a amplitude aos poucos, mas não precisa acelerar. E segue aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Dá um movimento aí. E agora para lá de um lado. Apóia a mão em cima da cabeça e coloca o outro braço nas costas, cruzando atrás. E segura aí. Mantenha essa posição. Travou. Alonga bem. Aproveita. Vai pensando no comentário para deixar. quando terminar a aula. Diz aí como está sendo realizar a aula, se está gostando, se não está. Sugestões de temas. Comenta aí. Fica à vontade que o espaço é teu. Segura mais um pouquinho. E se está gostando, curte. Compartilha. Manda um link aí para alguém mais fazer. Se não está inscrito ou inscrito, se inscreve. Ativa a notificação. E aqui pode soltar. Vamos para a próxima atividade. A gente vai fazer uma rotação lateral em movimento. Então olha para um lado e para o outro. Faz um movimento bem amplo e devagar. Não precisa acelerar. Segue mais um pouquinho. E trava em um lado. Parou lá. Não precisa ajudar com a mão. Segura aí. Mantenha a posição. olhando para a lateral. Mantenha o tronco todo alinhado. E vai para o outro lado. Mesma coisa. travou lá. Segura. Só mais um pouquinho. Temos uma sequência final da aula já. E voltou no centro. Agora na última sequência. A gente vai levar os ombros para frente e para trás. Então fecha o peitoral e abre o peitoral. Ombros para frente e para trás. movimentando. Seguindo a mesma metodologia da aula de fazer em movimento. E depois uma isometria parada. Então abre e fecha o peito lá. E sabe aqueles anúncios que aparecem no início do vídeo? Não pula direto. Clica neles antes de começar o vídeo. Deixa para ver o site depois quando terminar a aula. Mas não fecha direto. Clica no vídeo. Clica no anúncio. E quem sabe até resolve uma necessidade tua com algum produto. E aqui para fechar o que vamos fazer. manter os braços lá na frente. Colar o queixo no peito. E enrolar o cervical e o início da torácica. Então, quem não rolou. Segura lá. Respira. Deixa os braços bem soltos. Mantenha aí. Segura mais um pouquinho. Mantenha. Respira. Respira. Relaxa. Aproveita esse momento. Tenta respirar fundo. E desenrola a torácica. Cervical. Voltamos. E fechamos a aula. Muito obrigado pela tua participação. Espero que sinta aí teu pescoço. Cervical. Essa região mais relaxada. Uma região que acumula bastante tensão. Então é bacana focar nela para ter essa qualidade de vida e mais saúde. E lembro sempre que se quiser ter saúde no dia a dia de trabalho. Clica no link que temos aqui. Conversa com a equipe de especialistas. Contrata o curso de ginástica laboral para empresas. E muito sucesso aí no teu dia a dia. Espero você numa próxima. Tchau, tchau.